O que você está fazendo? Devagar, filha! Ai, você apertou a minha barriga. Já está aparecendo a linha negra. Linha negra que fala. Mas a barriga está queimosa. Devagar, mamãe. Devagar, bebezinho. É, mamãe. Massagem no bebê, mamãe. É, o bebê gosta de massagem, mamãe. Esse bebê gosta, mamãe, de massagem. Que nem você faz com mim nas minhas costas. É, mas faz nas suas costas para dormir, não faz, mamãe? Faz. A mãe não faz nas costas de Bianca? Faz. Não faz, porque... Aí, a mamãe está fazendo massagem. Olha esse da garçinha. Que bonito, mamãe. Calinho na barriga. Mamãe. Ai, meu Deus, que gostoso. Ai, que pesado. Ai, que delícia. Tchau